O feriado de 1º de maio é também o dia de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. Logo nas primeiras horas da manhã, dezenas de fiéis se concentraram na igreja de São José Operário, no bairro que leva o nome do santo para acompanhar a tradicional missa que acontece na data de hoje. Maio começou com festa para os católicos. Dia 1º, além de ser dia do trabalhador, também é celebrado o dia de São José Operário, o carpinteiro, pai adotivo de Jesus. Logo cedo, uma multidão de fiéis lotou a igreja do bairro São José para festejar o santo. Pedrinalda mora no bairro Poeiras e veio participar da celebração. Ela diz que já recebeu muitas bênçãos pela intercessão do padroeiro. Sou muito devota de São José Operário, alcancei muitas graças pela intercessão de São José e peço que as pessoas que não venham, que ficam achando dificuldade para participar, que venham, que vale a pena. Quem também já foi agraciado com uma bênção pela intercessão do santo foi o Murilo. O jovem advogado diz que o emprego que possui hoje foi providenciado por São José. Todos nós que trabalhamos todos os dias, que temos nossas labutas diárias, vemos em São José um espelho e um modelo que a gente gosta de seguir, gosta de pedir a intercessão a ele. A gente vê quantas pessoas que estão desempregadas e nós que temos um emprego, temos muitas razões para agradecer a Deus por ter esse emprego. Hoje eu estou empregado e eu lembro desde muito jovem eu tive muita essa preocupação em ter o emprego, porque o emprego dignifica o homem e eu considero que São José sempre intercedeu por mim. O santo também é conhecido como padroeiro dos trabalhadores e desempregados. O festejo reuniu dezenas de fiéis durante as nove noites. Eu avalio como um chamado que as pessoas atendem, o chamado do próprio Deus que chama cada um deles e avalio também a força de um trabalho feito em conjunto com muitas equipes que estão trabalhando para o sucesso dessa festa. Eu sempre tenho dito aqui para os colegas padres brincando que aqui em Picos são três paróquias. A paróquia Nossa Senhora dos Remédios, que é a Catedral de Picos e a festa da Padroeira da Cidade, todo mundo sabe. A festa do Junco, São Francisco de Assis, ninguém precisa dizer a data também, porque é 4 de outubro, todo mundo conhece. Mas São José Operário, tantas vezes as pessoas lembram do dia do trabalho, mas não lembravam tanto de São José Operário. Então a equipe de comunicação bateu muito nisso, divulgou bastante a festa e o resultado está aí. Este é o 38º festejo celebrado pela paróquia de São José Operário, aqui no bairro que leva o nome do santo. Os festejos começaram no dia 22 de abril e durante o novenário, os fiéis refletiram sobre o tema São José, homem da caridade e da partilha do pão. A reflexão que queremos fazer é essa, nós pelo trabalho que temos, podemos ajudar quem menos tem, podemos ser caridosos, podemos distribuir o pão, porque pelo trabalho que temos, engrandecemos a sociedade, nos enriquecemos enquanto pessoas, do ponto de vista espiritual, caritativo, e podemos também ter condição de ajudar quem não tem. Para a Igreja Católica, o santo é inspiração e também uma forma de reconhecer os frutos do esforço humano através do trabalho digno. Para nós é um momento especial de destacar a importância do trabalho, tendo como referência um trabalhador que é modelo para todos. Então hoje nós queremos respaldar com todo carinho, com toda atenção, os trabalhadores e trabalhadoras que com sua força de trabalho, além de sustentar sua família, que é a primeira tarefa, estão também dispostos a se manter na sociedade como referencial. Um dos momentos emocionantes da celebração foi a entrada de trabalhadores representando algumas profissões, como dentista, agricultor, professor, mototaxista. São José é o nosso patriarca maior, ele foi quem ensinou o próprio Jesus a arte da carpintaria, a arte do trabalho. É nele que a gente se espelha a cada dia para podermos desenvolver com mais entusiasmo e alegria nossas profissões. É uma alegria imensa participar do festejo desse padroeiro, que é um padroeiro muito milagroso, mesmo porque a sua história é um exemplo para todos nós que somos cristãos, que temos fé em Cristo. Os fiéis relatam que o festejo deste ano foi um dos mais movimentados e ressaltam todo o trabalho das equipes e dos fiéis que se dedicaram ao novenário. Houve grande participação de todos os grupos, movimentos, pastorais. Então, juntos nós conseguimos congregar muitas classes de trabalhadores e trabalhadoras também. Aqui durante todas as noites houve uma presença marcante de todos esses trabalhadores. E o nosso objetivo foi esse, de chamar todos para virem rezar conosco. Amém. 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 Obrigado.